Uma boa tarde a todos vocês, né? Estamos aqui com o apoio das fazendinhas Bom Sucesso, fazendinhas financiadas diretamente com a imobiliária, fazendinhas em Fortuna de Mina com Esmeraldas, fazendinhas de 20 mil metros, topografia plana, nascentes, terra de cerrado vermelho escuro em Esmeraldas, a 5 km do asfalto Você que quer adquirir sua fazendinha, entre em contato, né? 319-9726-2973 Estamos aqui também com o apoio do supermercado Mantiqueira Na rua José Félix Martins, número 2427 Mantiqueira, Belo Horizonte Oferece a entrega no mesmo dia Entrou lá, fez a sua compra, você vai comprar o seu bifinho para o almoço e vai chegar para você Supermercado Mantiqueira, dá uma ligadinha 34, 50, 26, 36 31, 34, 50, 26, 36 Supermercado Mantiqueira Hoje tem excelentes ofertas, corre lá E aproveita as ofertas e faz a sua compra que entrega no mesmo dia Lá é família atendendo família Supermercado Mantiqueira Então vamos aqui com a nossa reflexão Nesse dia tão maravilhoso, né? Nesse dia 24 de setembro de 2024 Então vamos à nossa reflexão Vamos ao nosso primeiro versículo de hoje Então, uns cuspiram-lhe no rosto Uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam um murro e outros esbofeteavam, dizendo, profetiza-no, ó Cristo, quem é que te bateu? Então está escrito lá em Mateus 26, 67 e 68 Então, quando ali na crucificação de Jesus, eles bateram no rosto de Jesus Cuspiram no rosto e os cuspiram no rosto de Jesus, esbofetearam o rosto de Jesus, né? E quem que te bateu? Então, a gente tem que estar com a nossa vida diante de Deus todos os dias, todos os momentos Então vamos à nossa reflexão Dá para imaginar o próprio Deus de joelhos diante dos homens Que ele veio para salvar? Sendo condenado sem ter cometido crime algum Depois apanhar, ser esbofeteado e ser cuspido? Pois, é, cuspiram nele, batiam nele e pediam para ele adivinhar Quem foi? Para provar que ele era Cristo Não, não dá para imaginar Mas foi real É o pior Jesus passou Por isso, e muito mais ainda nos dias de hoje Tem pessoas que vivem suas vidas E nem sequer se importa com o que Jesus fez por elas Agradeça sempre a Deus pelo seu amor E fale desse amor para as outras pessoas Essa é a melhor maneira de retribuir a Deus e que ele fez por nós Vamos orar o nosso Senhor Jesus, né? Para ele estar nos guardando, né? Nos protegendo Senhor, não tenho palavras O seu amor é muito grande por mim Senhor, não tenho palavras para agradecer O seu amor infinito por mim E o sacrifício que Jesus fez na cruz Para me livrar do pecado e me trazer a salvação Eu era quem devia estar lá Mas o Senhor morreu no meu lugar Perdoa pelas vezes que deixei de falar do seu amor Para as outras pessoas Também sejam salvas Que de agora em diante Eu abra minha boca Para anunciar os seus grandes feitos Para aqueles que precisam de ti Em nome de Jesus Amém Então não vamos fechar a nossa boca Não vamos deixar de clamar o Senhor Jesus, né? Que só ele pode Só ele morreu na cruz do Calvário por nós Então vocês que queiram entrar em contato comigo Mandar sua mensagem Pedir sua reflexão É o 319-9102-6513 Acesse o site aí É rádiofm96.com Rádioimperatriz.com.br E não perca de vir comigo às segundas-feiras Às quartas-feiras E às sextas-feiras Às 21h30 Com o meu programa A Vida em Palavras Programa A Vida em Palavras Com Marli Valadares E todos os dias às 13h Um momento de reflexão Às 17h O melhor O momento Evangelizar E Deus abençoe a todos vocês A todos vocês Um feliz aniversário Que Deus abençoe a nossa semana Em nome do Senhor Jesus Então vamos sempre Estarmos de braços abertos Assim para receber Jesus Receba o meu abraço do Espírito Santo Primeiro Depois o meu Eu amo todos vocês Fica com Deus E tenha uma excelente tarde Até às 17h Em nome do nosso Senhor e amado Salvador Jesus Cristo